Nem toda devolção é sã, nem toda insanidade é vã, nem todo ser será o mesmo amanhã. Nem toda atração é irmã, nem toda pátria é irmã, nem porque ela mora numa corte é cortesã. A mentira é de todos e não é de ninguém, a verdade é o que se vê além. A mentira é de todos e não é de ninguém, a verdade é o que se vê além. Cuidado com as sombras ao cruzar a rua, cuidado com a sombra que disser que é sua. Nem todo mal tem julgamento, nem todo santo é vento, nem sempre a dor do ator é fingimento. Nem todo céu é firmamento, nem toda hora é o momento, nem toda promessa de amor tem sentimento. A mentira é de todos e não é de ninguém, a verdade é o que se vê além. A mentira é de todos e não é de ninguém, a verdade é o que se vê além. Cuidado com as sombras ao cruzar a rua, cuidado com a sombra que disser que é sua. A mentira é de todos e não é de ninguém, a verdade é o que se vê além. A mentira é de todos e não é de ninguém, a verdade é o que se vê além. A mentira é de todos e não é de ninguém, a verdade é o que se vê além. A mentira é de todos e não é de ninguém, a verdade é o que se vê além. A mentira é de todos e não é de ninguém, a verdade é o que se vê além. A mentira é de todos e não é de ninguém, a verdade é o que se vê além. A mentira é de todos e não é de ninguém, a verdade é o que se vê além. A mentira é de todos e não é de ninguém, a verdade é o que se vê além. A mentira é de todos e não é de ninguém, a verdade é o que se vê além.